No Vale do Aço, policiais civis e militares realizaram nesta quarta-feira uma operação de combate aos crimes violentos em Timóteo. Com o apoio de uma aeronave da PM, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos locais da cidade. Dezoito militares e o cão policial foram empenhados na operação. O helicóptero da Polícia Militar deu apoio sobrevoando o bairro Bela Vista, que segundo a PM registra o maior índice de criminalidade em Timóteo. Aumentar o policiamento onde os crimes contra a vida acontecem com mais frequência é o foco do comando. Entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, os militares registraram seis assassinatos. As mortes estariam ligadas à disputa territorial do tráfico de drogas. A área de Timóteo começou a desenvolver a operação de combate aos crimes violentos na cidade. Então, uma série de operações está sendo realizada na cidade no intuito de tirar de circulação criminosos com Tomás. Então, desde o início do mês a gente já conseguiu prender três indivíduos, realizar também a apreensão de três armas de fogo e também uma quantidade considerável de maconha em pontos críticos aqui já conhecidos pelo índice criminal. Então, isso tem trazido um resultado bem interessante, né? Essa operação de combate ao crime violento e no dia de hoje a gente realizou em conjunto com a Polícia Civil uma operação de maior envergadura com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão no bairro Bela Vista, aqui no município. Neste ano, esta é a quarta operação da PM com o apoio de uma aeronave. Durante as ações foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Além do apoio aéreo, Blitzen foram realizadas em pontos específicos da cidade. Em oito dias já foram realizadas 53 operações pontuais no município de Timóteo. Neste período, a polícia apreendeu três armas de fogo, duas barras de maconha e três pessoas foram presas, todas com passagem pela polícia. Diariamente a polícia militar já realiza essas operações de menor envergadura, né? Com as viaturas rotineiras disponíveis aí para o policiamento preventivo, mas essas operações de maior envergadura também vão continuar sendo realizadas, né? Ao longo do mês de fevereiro e ao longo do ano, sempre que for necessário para a gente manter o controle da criminalidade aqui em Timóteo.